Talvez você já me conheça como retratista de animais e pessoas em aquarela e também professora de aquarela. Mas o que talvez você não conheça ao meu respeito é que eu percorri diversos outros caminhos desde 2016 para poder monetizar o meu trabalho em aquarela. Por exemplo, aplicação das minhas criações autorais em superfícies, diversos tipos de produtos. Eu também já trabalhei com criação autoral aplicada em estampas de roupas infantis, rótulos de vinhos, criações autorais aplicadas em diversos tipos de superfícies sem saber trabalhar no Photoshop. Esses e diversos outros caminhos eu mostro para você dentro da Masterclass que eu gravei chamada Como Ganhar Dinheiro com Aquarela, porque é exatamente isso que eu quero ensinar a você. Como você pode hoje mesmo começar a rentabilizar o seu trabalho artístico em aquarela. Eu mostro não apenas diversos caminhos para você rentabilizar o seu trabalho, como também eu falo sobre estratégias e posicionamento na internet para que você seja visto como um artista de valor. Nessa quinta e sexta-feira somente você vai ter acesso a essa Masterclass com mais de duas horas e meia de conteúdo por R$ 49,90. Um valor promocional para esses dois dias de lançamento dessa Masterclass e depois ela vai valer o valor normal de R$ 79,90. Então não perca essa oportunidade.